E o Empty vai trazer a Júlia, lembrando aí que o Empty é o maior campeão aqui, né mano, o maior campeão dos nossos torneios semanais aqui do BRK, mas tá estreando pela Losers Brackets aqui nesse top 8, né. É, pois é, é o que a gente falou, né, várias vezes, né, às vezes o pessoal, o cara tá jogando todas ali, mas no campeonato que, do final ali, ele não é difícil, né, porque fica mais, mais tenso, tem os caras tá mais no, no, mais hypado também, né, é tudo, tem tudo isso aí. Mas vamos lá, a luta de waifus aí, Kazumi Mishima tá aí de volta contra o Empty de Júlia Chang, tá, botou no corner ali, literalmente no corner, punish, uau, domínio, nossa, que domínio aí, só poucos, não pode pra ele aí, bom dar aqui, mas não punir o direito, vai forçando ali, hum, com uns poucos ali do curante, tá indo com tudo, mas acaba levando a posição agora, como low, afasta, uau, Magic 4, o 4 mágico ali, quando o 4 neutro, o 4, pega encounter e a launcher ali, que é um golpe main rápido, 11 a 12 frames, depende do personagem, né, au, Rage Drive entrou também, agora vai combar agora o resto, vai levar na parede, e que na sai, ei, 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 um bom dano ali, mas tomou jabs e vai tomar o Rage Drive, slow motion, deu um, deu a cara ali, que a, fez o Tuck Jab, e um round pra cada, aí, roubou de volta, tem quase roubado, na verdade, né, exatamente, tá bem tenso ali, agora vai acertando, faz o Flash Punch, botou no canto, vai acertando vários lows, é que dois, que foi nerfado há mil anos atrás, era pra dar o Wall Splat antes, agora, o Mighty Fork conecta novamente, uou, ei, nossa, muito dano, ah, pegou a baixada, não a fez, então, o Flash Punch, botou no canto ali, o Rage novo, acerta mais um low, mais um pouco, aí, encounter, pode matar, hum, era essa posição que ia matar, Boa Nero, O Empty tem Rage, Uau, Running 2, É, mano, dois a um, agora nos odds, Ih, já, mas começou tomando um launcher ali, o Empty vai vindo com tudo, quase parede, consegue ali o golpe, tentar mais um, F1 ali, botou no canto, nunca respeitou, deu o jab, Uau, Vanish, Tá tentando pokear ali, vai, vai indo pra cima com o Ress, Running 2, Uu, Running 2 de novo, O Rage Drive entrou e é pra finalizar, Ei, 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 Yes, E ele faz um A0 de Kazumi Mishima, É isso aí, mano, abre o placar ali, então, É, a mãe fica zoa que morreu, então, O Projeto Careca perguntou se a gente tá hypado pro Tekkin8, Eu tô, pelo menos, eu acho que o Wes também tá, né, Com certeza, E, A Kazumi, provavelmente, uma notícia triste, Provavelmente a Kazumi não vai tá no próximo jogo, É, mano, nós vamos dar um jeito aí, mano, Tem que dar um jeito, o pessoal é mó da hora, cara, É, mas, Ela morreu, né, Já morreu, na própria história do Tekken7, né, Ah, mas ela já tava morta no início do jogo, Pois, dá um jeito aí, velho, A esperança é a última que morre, né, Kazumi é a primeira, Boa defesa, Mas já, olha, O Curante tá dominando a partida, Por enquanto, Já tirou mais da metade da vida, Ele só nos poucos, Mas o Empty, Não tá muito atrás, não, hein, Conseguiu uma boa punição, E vai indo com tudo, Au, Agora passou na vantagem, Bom step, Ih, Acho que ia vir o low, Ou, Ou o high, né, Ih, Acabou indo no hop, Kiki, Finalizou ali na punição, Aproveitou a parede ali também, Né, cara, Ficou sem espaço ali pra trabalhar, É, Oh, boa, Parece que um, O Empty veio com um novo jogo ali, Consegue mais um low parry, Dando na parede, Vai doer, Uh, Não puniu ali, Aquele wake up 4, Mas a vantagem é dele, De, 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 De pressão, Boa punição agora é do Resid, Do Power Crush, Se precipitou ali o Empty, Acho que ele ia cortar ali, Aquele Power Crush da Wall Bounce, É um mini launcher com parede, Né, Pau, Boa, Bom low, Aí, Levou ali, Aquele home in, Launcher, Não sei se vai matar esse combo agora, Não faz a parede, Mas acerta isso aí, Diz na distância correta, E é, F, Match Point ali pro, Fusion Empty, Se vencer, Se aonde ele empata ali, Pois é, Enquanto o resto, O resto tá mantendo ali, Tá com 11, 12 mainstreak, Né, Uau, Treinando aí, Deu bom pra ele, Cara, Já veio aí, Ficado, Boa defesa, Só uns poucos ali, Mas enquanto isso resta, Na desvantagem, Uou, Low parry, Ei, 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 Paredes, Yes, Esse spike não acreditou, Ui, Interrompeu, Nossa, Bola defesa, E consegue o flash punch, Tenta pressionar, Errou o low, Toma dois socos, Nossa, Def12 entrou, E o curante bota o ponto, No round ali, Lembrando aí, Que tá 1x0 ali pra ele, Cara, Que que é luz, Né, Dane, Aqui, Perder tá eliminado, Tá eliminado, Vai dar deu pro circuito, Vai rezar pra ter um próximo, E é isso, Olha, Abaixou o high, Não abaixou, Ui, Tá difícil, Tá bem pegado agora, Ele abaixou e puniu, Dá pra dar um tiro ali, Mas ele deu a punição mais rápida, Que ele tinha, Que dá mais dano, Não, Mais 4, Não, Mais 4 de novo, 3 em seguida, Não, 3 em seguida, Não, A terceira não foi, Levou pra parede, Vai drop pro final do combo, Empty tem Rage, Boa aí, Nero, 2 em Rage agora, Rage Drives, No seco, E, Levou, Cara, É 7 points pro Rez, E se ele ganhar, Mano, Ele vai eliminar do circuito, Maior campeão, Hein, Já meteu, O grab genérico ali, E o Empty levou, Vamos ver o que vai fazer, Power Crush, Tá na vantagem de vida ali, O Rez, Acabou levando agora, Abaixou bem o Rai, Vai punindo, Ameaçou, Banser, Pulo round, Pode run, 2, Ui, É difícil, Mais um mix up, Dá pro Rez, Deu 3 no Rage Drive, Se safou, Porque o Shiggy não saiu, Meu Deus, Não, Rage Drive de volta, E é, 1 a 1, Teve a chance, E o Rez, Fortalece aí, Vambora mano, Vamos ver o que vai acontecer, Os personagens vão se mantendo, Mas dessa vez, Não vai ter parente, Pois é, E o pessoal tá falando, Mas é que muitos RDs, Que tem duas partes assim, Acontece isso né, Do Kazuya, Da própria Julia também, Se desse trade na primeira parte, Ela ia ficar parada ali, Sem dar o segundo, Segundo golpe, Uou, Nossa, Aí o cara já levanta, Dando soco no peito já, Ó, Quebrou o tackle, Devolveu o soco, Acerto o low, Nossa, Que step, Back 2, 2, Bom, Bom, Boa trocação ali, Curante, O Rez, Tá um pouco na desvantagem, Acaba levando, Pô, E Nero, Olha o Rage Drive aí, Ei, Tá, Aqui na sai, Mais um mix up, Down, Back 2, O AX da Kazumi, E os dois jogaram, Deixa a pouquíssima vida hein, Já começa na vantagem ali, O Rez, E acerta o Rage Drive, Run 2, Duas vezes, Mais um, Ele queria, Saiu errado ali, Eita, Boa defesa, E a punição, Au, Boqueando, Ui, Bom e Nero de novo, Meu Deus, Nossa, Tentou o Magic 4, F1 conector, Não quis puxar o gatilho, É muito arriscado, Run 2 pegou, Mais um mix up, Slide, Leopé risado ali, Vai morrer, Será, Rage Art, Yes, Aqui ela voeu, Twist and Arrow Cannon, Nossa, Fez o clássico, A Kazumi não tem o Running 3, A voadora clássica, De todo mundo tem, Mas a podia dar o Running 2, Foi uma aposta ali do Empty, Mas leu bem a situação, O Night Point, Pra ninguém por enquanto, Era, Era pra ser o do resto, Mas ele perdeu, E o low parry de novo, Uau, E dropou o final, Levo as 4x4 de punição, No Whiff, Ele, Mateu no vento, Né, O famoso Whiff punish, Vamos lá, Tá difícil pro Reza, Ele tá com, Um pouquizinho, Ele tá no rage, Provavelmente nem vai ver o rage, Nessa luta, Viu agora, Com esse lowzinho, Boa defesa, O rage drive entrou de novo, Esse rage drive, Tá entrando em West, Uau, Bom dano, Nossa, Que step, Não, Levou o 4x4 ali, O low, E é, 7 point, Igual você comentou, Mano, A rage drive, Tá dando muito certo, Ali para o Reza, Mano, Ele não só tá usando bastante, Como tá entrando, Cara, Isso, Isso, E o Empty, Venceu esse round agora, O resto é eliminado, O circuito, É, É, Uma reviravolta, Montanha-russa, Essa partida aí, O Empty quase foi eliminado, Agora tá quase eliminando o resto, Tá difícil, É as waifus, Uau, Bom low, Boa defesa, Nossa, Que step no running 2, Ai caramba, O rage drive, Dessa vez não entrou, É, Tá jogando pela vida dele, Tá jogando, Valendo um prato de comida, Agora, Não pode errar nada, E leva o Magic, Que fora, E o Empty, Sobrevive,